fala pessoal beleza só passando aqui só pode chamar uma dica rapidinho é sobre a fonte chaveada certo é sempre bom quando a gente for usar essas fontes a gente fazer um teste antes certo porque por causa da atenção e saída dela certo é gostar que primeiro o esquema de ligação aqui essa fonte aqui ela é bifásica certo então aqui a gente está usando uma tensão 127 já entrou com a fase neutro estamos usando aterramento certo se a região for 220 não tem problema nenhum sendo bivolt a fonte beleza a fonte chaveada tá bom o porquê do teste pessoal como é que está alimentado aqui estou usando o teste de prova no negativo certo um teste prova no positivo certo e sobrou mais um negativo positivo e outro positivo certo é como a gente pode chegar aqui ó e ela tá saindo 11,52 volt certo porque porque do teste para a gente poder calibrar ela 12 volts a saída dela é 12 volts a gente vamos calibrar ela para 12 volts certo aqui tem uma chave aqui que a gente pode pode estar regulando vou tá virando aqui ó pode ver que ela vai aumentando a gente vai aumentando ela até chegar a 12 vamos deixar 12,5 vamos deixar a 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 margem aí certo 3,2 eu creio que tá bom tá bom pessoal e outra dica importante que aconteceu comigo recentemente é eu peguei uma fonte chave uma fonte chaveada e liguei no 127 ela não ligava e na descrição dela dizia que ela era bivolt ela não ligava eu pensei que veio com problema o aparelho mas não ela existia esse modelo que eu tava existia uma chave seletora dentro dela que ela tava no 120 e eu tava ligando no 127 por isso que não ligou eu abri ela e mudei pra 127 aí ela voltou a funcionar beleza pessoal fica a dica aí se gostou deixa um like pra nós aí valeu e aí